E aí família, tô bem com vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, acho que já deu pra vocês perceberem aí, né, o astral aí, né, bem lá embaixo mesmo Não tô bem, e eu tô de dengue, gente, eu peguei dengue aí, né, não tô muito bem Quase não tô nem me alimentando direito, botei aqui um pouco de macarrão, frango, nem quero feijão Não tô nem afim de comer feijão, um pouco de suco aqui Lembrando que a comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos, vamos encher o bucho, vamos comer Família, como eu falei aí, né, peguei dengue e o corpo todo quebrado Ontem de noite senti muita febre, já tô tomando medicação já E também dor de cabeça, agora mesmo minha cabeça tá doendo Não tá muito forte pra dor remédio, mas tá doendo um pouco As pernas, família, só pede pra, no corpo aliás, né, só pede pra deitar Terminar aqui, eu vou deitar nesse sofá aqui, vou descansar a tarde inteira Depois de postar esse vídeo no YouTube aí Tô muito cansado, muito cansado mesmo, ainda fui trabalhar hoje assim mesmo Precisava ir hoje, né, amanhã eu não vou Amanhã eu vou fazer uns exames Tô sentindo uma dor aqui assim, ó Aqui do lado esquerdo, abaixo do É, abaixo do umbigo Do lado esquerdo, né, mas abaixo do umbigo aqui Gente, tá doendo muito, né Eu já tive essa dor há um tempo atrás E agora Voltou de novo essa dor E aí eu não sei o que é, né Amanhã eu vou estar fazendo É, no ultrassom, né Ultrassomografia aí pra poder ver O que é que tá, o que é que tá, é Fazendo com que essa dor, dor desse jeito, entendeu E aí família, eu vou fazer isso Vou fazer isso aí pra ver Porque dá muito doendo mesmo, né Eu não sei o que é Só através de exame pra saber Já tem uns quatro dias doendo já Então, já falei demais Mas eu tinha que explicar pra vocês o que tá acontecendo Vamos almoçar, né Vamos comer aqui Família, desculpa aí, mas Eu tô com bem pouca fome mesmo Eu tô com muita fome Precisei dar um pause aqui rápido Porque eu fui tomar um remédio Eu já tinha esquecido de tomar água E aí fui tomar um remédio ali Tô com fome Mas bem pouca mesmo Eu não gravei ontem pra vocês, né Então Falei, ó Vou gravar hoje Vai ser um vídeo bem pequeno aí Só pra o canal não ficar sem vídeo Né Teve uma inscrita aí Que falou assim Ah, Alexandre É Para de ficar Passando Bota na língua pra fora Lamber nos lábios Não sei o que Dá uma gastura Mas É Eu faço isso Porque suja os lábios Entendeu E eu faço isso Ela até falou assim Ah, pega um guardanapo Não sei o que Mas é uma coisa Que eu já gosto de fazer mesmo Então Não me leve a mal Apesar que a primeira pessoa Que eu vejo falando Sobre isso aqui, né Não sei o que Que eu vejo Que eu vejo Lá Eu vou cair Lá Obrigado. 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 Eu estou desse jeito que eu falei para vocês. Só para não deixar vocês sem vídeo aqui. Está certo? Então. Obrigado pela atenção de todos. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal que não for inscrito. Ative as notificações. Compartilhe meu vídeo. Para que outras pessoas possam conhecer o canal e fazer parte da família. E comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Certo família? Um beijão. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.